É, vai ser no primeiro prurne, hein? Se alguém me intervisse ali, entrega a gente fisicamente, descontrolado, não somente. Vive que envia o Vicente Adorno e o Paulo Stano, só que fica no ar-condicionado, com o TV ligado. Fica no ar-condicionado. Fica no ar-condicionado, com o TV ligado, alguém escrevendo o que ele fala, ele saiu por descontrole dele, eu não provoquei ele, eu tinha meu direito de resposta. Ah, nem vou falar que eu fui injustiçado, porque já tá bom. Mas o que eu quero comentar é que foi bonito ver o Guilherme Boulos tendo todos os seus direitos de resposta negados, aí ele teceu lá e ameaçou embora do debate, se não desse direito. Aí eles resolveram curvar essa ameaça. Fica imaginado da tela, sendo prefeito da cidade, com esse perfil de descontrole emocional, de ditador, inclusive. Como que um ditador consegue ser prefeito? Imagina o que ele não vai fazer nessa cidade. Eu quero pedir perdão pra toda a sociedade paulistana, não dá pra debater com esse consórcio comunista em alto nível. Inclusive desafio qualquer jornalista me chamar pra ir com um debate de alto nível, sem bacharia. Eu já sei, todo mundo aqui da cidade sabe que eu fui processado há quase 20 anos atrás, era uma relação de trabalho. Eu acabei levando esse processo por 13 anos, todo mundo já sabe disso. Se vocês quiserem discutir propostas de alto nível, podem me chamar. Minha postura muda a partir de hoje. Eu tô liderando as pesquisas que eles forçam pra baixo. E na hora que esse povo descobriu o que vai acontecer, vai ser o primeiro turno. O povo de São Paulo tá de saco cheio, ninguém gosta dessa militância. Meu respeito incondicional à imprensa brasileira, mas todos os militantes eu vou chegar junto. Eu não vou arregar, eu não vou manter nível de nobreza com pessoas que não são nobres. Eu não tô financiando absolutamente nada, nada. E eu vejo que tem candidatos aí que já compraram loques, compraram pessoas passadas na opinião, tem que ver. E vai ser difícil tentar parar uma locomotiva. Eu não vejo ninguém, nenhum dos senhores. Vou mostrar por que os senhores são parciais. E aí eu queria ver um jornalista responder sobre o que eu vou falar. Ontem o maior nome do sertanejo brasileiro parou um show com 75 mil pessoas transmitido por Disney e aberto em canal no YouTube. Falou que me apoia, que tá comigo, eu não vi uma matéria dos senhores. Sabe por quê? Porque os senhores têm algum compromisso com algum dos candidatos. Qualquer coisa que eu vejo, o que eles fazem, eu que tô produzindo o circo. Eles estão se envolvendo em estratégias. Eu fui o máximo que eu consegui ali de comportamento, tá tudo bem. Mas vocês vão pegar, vão distorcer tudo e eu quero pedir a ajuda da sociedade paulistana. Presta atenção, o maior nome, filósofo lá de Goiás, Gustavo Lima. Tamo junto bebê, o sertanejo tá com a gente. A gente, que não depende de dinheiro público, que essa galera surta. Polis, pode arrumar reforço, desculpa. Polis, pode arrumar reforço. Que o Marçal chegou, tamo aqui ó. Ele é o nome mais amado do sertanejo no Brasil hoje. O Dória, onde você chama? O nome. Seu nome? A sua função. A sua. A minha função na minha função. A minha função. A minha função. A minha função. A pessoa que não tem nome, ela se referiu a mim perguntando de onde o Gustavo Lima é. O Dória é paulistano e foi um sacana com todos nós. O Alckmin é paulistano também. Foi um sacana com todos nós. Ele não é não? Ele não é paulista. Sabe o que acontece? Ainda é paulista? Ele ferrou todos nós aqui. Esses caras todos. Deixa eu explicar pra vocês. O dia que eu fui salvar lá no Rio Grande do Sul e mandei 206 carregas, não ficou notícia dos senhores. Candidato. Ah, só um pouquinho. Quando eu estava naquele ambiente dentro de uma canoa, salvando gente, ninguém perguntou de onde eu era. Só tava sorrindo porque tava sendo salvo igual vocês. Vão sorrir pelo que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Sabe o que? O que que eu posso fazer se vocês não atingiram? Olha só. Vamos internacionalizar a campanha a partir de agora. Aguardem surpresas. Eu vou em algumas nações falar com alguns presidentes. E agora nós vamos levar esmalto nil. Então, São Paulo vai ser a capital do mundo. Um beijo pra todo mundo. 28 é o número que vocês vão votar. 28. O que que eu posso fazer com a cidade de São Paulo? Tá, tá, tá. Vai aí. Mais um ano aí, ó. É. Você que ele ainda tá orgulhoso de mim. Deveria ficar orgulhoso de mim. O senhor vai no dia 7? Vai no dia 7? Vai lá. Vai lá. Vem pra cima de mim. Datena queria me agredir. Vem, tiozão. Vem pra cima. Pode vir pra cima que nós estamos fervendo aqui. Nós estamos fervendo pra cima desses comunistas. Escreve aí. Faz um M. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos cair pra dentro dessa campanha. Que essa campanha aqui vai mostrar outro rumo do Brasil. Conta comigo pra arregaçar com esses caras que eu tô dentro. Eles estão fazendo graça aqui comigo. Eu vou. Eu tenho emocional, estômago. Eu tenho intestino. Eu tenho tudo pra aguentar esses caras. Escreve todo mundo aí. Vai ser no primeiro turno. Tô saindo aqui de baixo no subsolo. Vai ser no primeiro turno. Não vou dar chance pra comunista aqui. Eu quero que você põe sua energia aqui. Só pra ficar claro. A gente não pode dar boné. Não tem nada da minha parte com boné. Você vai ter que ir atrás desse boné se você quiser esse boné. Não é da nossa campanha. Tá bom? Mete o M de mudança e vamos pra cima. Não tem o que fazer. Não vou dar chance pra comunista aqui em São Paulo. É Deus e o povo. Nós vamos sozinho passar essa barra. Eu aguento pressão. Aquilo ali ó. Eu fico o debate inteiro. Espera. Meu Deus. O que que eu tô fazendo aqui? O Datena foi desmascarado hoje. Quer combater o PCC. Quase avançou. Quase me bateu ali. É um descontrolado emocionalmente. Não tem pra ninguém. Já tá garantido no primeiro turno. Quero que você grava um vídeo. Derrubaram as minhas redes sociais e eu tô de boa. Derrubaram as minhas redes sociais e eu tô de boa. Cês viram? O Gustavo Lima me apoiou ontem. Ninguém. Ninguém noticiou na imprensa. Sabe por quê? Tamo junto. Sabe o que acontece? Ninguém noticiou. Por que que não noticia? Porque tão todo mundo ganhando dinheirinho das máquinas. Federal. Estadual. Municipal. Cê entende ou não? Fundãozinho eleitoral. Tão mexendo com o cara errado amigo. Tamo junto. Olha aqui ó. Olha isso aqui ó. Tamo junto. É nóis. Faz o M. Tamo junto. Valeu gente. Então assim. O Instagram tá tentando bloquear todas as postagens em relação a mim. Não faz sentido gente. O que que eu tô fazendo? Tomar o meu direito de resposta na hora que o ditador da Tena veio pra cima de mim. Não vou afrouxar. Não vai. Não vai ter afrouxamento. Nós vamos pra cima com força. Vou bater doído nesse povo. Sem chance. Sem chance. De deixar esse negócio do jeito que tá. Quero que você confie isso. Confie. Esse. Esse servo. Que tá aqui pra ser. Aqui a galera. Aqui no trânsito aqui ó. Pesquisa. É nóis. Tamo junto. Não dá pra abrir o vidro. Vai depois é um PT Kids aí. Metei bala na gente. Tamo nas blindadona aqui ó. Tamo juntos até depois do fim. Por São Paulo e pelo Brasil. Um movimento novo se levanta. Um movimento que vai mudar essa cidade. Um movimento que vai mudar o país. Nós não arregaremos pra linguagem neutra. Ideologia de gênero. Nós somos da ideologia de Gênesis. Nós somos da natureza. Que que é natureza? Você já sabe que se você quiser enfiar qualquer loucura na sua cabeça. Esse é só da sua cabeça. Aqui em São Paulo nós vamos voltar a pegar aquele bração direito. Que tá na bandeira de São Paulo. Sabe que que a gente vai fazer com essa bandeira? Nós vamos mostrar que nós somos um povo conservador. Nós somos um povo conservador. E nós não vamos arregar pra esses comunistas. Lula não vai multiplicar a serpente aqui em São Paulo. Marta que era secretária do Bananinha. Passou de lábio. Eles tão redesenhando o sistema. Deixa comigo. Toda ameaça. Eu tô aumentando a segurança. Nós estamos com Deus. Por favor. Você que é cristão. Católico. Evangélico. Espírita. Você que tem sua religião e acredita em Deus. Ore pela minha vida e pela vida da minha família. Porque eu resolvi deflagrar esse consórcio comunista. O Datena tá ali pra pegar um dinheirinho. Que ele faz toda eleição. O Bolis tá ali porque ele quer de todas as formas pegar o legado do Lula. E eu já meti o bate-pavão na mão dele. Ele não vai pegar o legado de Lula não. Nós vamos enterrar esse legado de Lula aqui nessa cidade. E no país inteiro. Escuta o que eu tô te falando. A chatabata tá aí. Só pecheu o saco. Ela jura que vai virar alguma coisa. Mas não para de cair nas pesquisas também. Deixa eu te falar. Todos eles caíram na pesquisa. A gente tá parecendo um foguete. Tá parecendo um lançamento da SpaceX. Tá parecendo um lançamento do foguete esse negócio. Eles estão desesperados. Eles se juntaram. Os marqueteiros. Deixa eu contar um segredo pro senhor. Tem um milhão e meio de alunos. Tem aluno em todos. Tem aluno em todos os partidos políticos. Eu recebo informações o tempo inteiro desses caras. Você vê aqui o Boulos. O Boulis. Desculpa. Eu vou chamar ele do jeito que eles gostam. Que assassinou o hino nacional. Desfile desse. Esse povo é louco. E eles querem me pôr de doido. Só que o remédio pra doido é um doido e meio. Tá prescrito já. O remédio de doido é um doido e meio. E pode contar comigo que aqui não afina pra vagabundo. Olha aqui o que que ele viu ali ó. Tava doidinho ali comigo. Aqui ó. Carteirona de trabalho. Dois milhões de empregos. É isso que diminui criminalidade na cidade igual São Paulo. Você tá de saco cheio que o povo rouba seu celular. É só dar emprego que esse povo para de roubar. Caramba. Deixa eu te explicar uma coisa. Pobre vai ter vez nesse governo. Aqui o reloginho do Theo ó. Theozinho. Eu fiz o compromisso com você. Vai ser o governo dos mais pobres e o governo das crianças. Eu vou dar minha vida nisso. Não vou arregar pra nada. Nossa. Pode vir com o Principado. Potestade. Pode vir com o Nicolás Maduro. Que nós vamos arregaçar com esse povo. Pode vir com as suas ideologias marxistas. Lenis. É os cambau que vocês inventam a vida inteira. Eu tô pouco me lixando pra vocês. Eu tô aqui pra suportar a pancada por todos vocês. Pode me chamar de bandido. Tanto que for. Ó aqui ó. Se eu fosse bandido. No ano que eu fui processado na relação de... Na relação de... Do processo criminal. Eu tinha emprego. Eu já tinha emprego aos 16 anos. 17 anos fui mandado embora. Fui consertar computador. O negócio acabou vindo a nossa merda. Arrumei emprego logo em seguida. 13 longos anos trabalhando. Se eu sou bandido, pra que que eu fiquei 8 anos trabalhando em uma empresa de telecomunicação? Não vou arregar. Pode bater o tanto que quiser. Mexeram com o cara errado. Eu não vivo. Eu, Pablo Marçal. Eu não vivo de reputação. Eu vivo de fruta. Eu sei o tanto que eu já transformei esse país. O que que eu fiz no Rio Grande do Sul? O que que eu fiz na Venezuela? O que que eu já faço em Moçambique? O que que eu faço? Onde o meu dinheiro chega? Não é dinheiro público não. É meu dinheiro. Dinheiro da minha família. Da minha esposa. Da Isabelinha. Do Miguelzinho. Do Benjamin. Do Lourenço. Nosso. Dos meus sócios. Mais de 100 sócios. A gente é um povo que já ajuda há muitos anos. Nós não vamos entregar essa cidade não. Pode inventar o que quiser. Que o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Eu to jurando o comportamento ali. Mas o da terra. Se aquela senhora não para. Ele ia me agredir. Ele veio para levantar a mão contra mim. Não tem como cara. Nós vamos vencer esse negócio. Eu preciso da sua ajuda. Quem tem um pouquinho de recurso. Usa seu recurso de rede social. Usa seu rosto. Marcelo posso ajudar na campanha. Coloca aqui Itaço. Gente eu não vou pôr meu dinheiro. Esse povo persegue rico em político. Silvio Santos não conseguiu ser presidente da república. Por causa do Collor. Eles derrubaram o partido deles. Eles estão criando um monte de tese. Para me colocar igual o Bolsonaro. Inelegível. Eles estão tentando caçar meu registro. Eles estão fazendo loucura mano. Eles não suportam ver alguém próspero. Que pensa para libertar esse povo. E pode escrever. Nós temos um propósito como povo. Até 2050. Nós seremos a nação mais rica da terra. Porque nós vamos reinstalar. Esse software na cabeça dos brasileiros. Nós vamos apagar esse rastro de PT nesse país. Nós vamos tirar esses comunistas daqui. Vamos mandar ele. Inclusive quem é comunista quiser ir. Eu pago para você ir embora daqui. Você já vai e queima seu passaporte como garantia que você não vai voltar. Entende ou não? Tô de saco cheio. Não aceito mais. Pode bater o tanto que quiser. Que aqui é bambu chinês. Pode bater. Que o Rock Bobo hoje ensinou. Que o segredo da vida é apanhar. Não é bater. Tô aqui por vocês. Tamo juntos por São Paulo. Escreve aí ó. Marca. Pega essa indignação sua. Coloca aí ó. Prefeito do Brasil. Apanha aí. Marçal 28. Prefeito do Brasil. Nós estamos juntos. Nós vamos para cima. Eu quero te pedir aqui. Entra nessa guerra comigo mano. Usa sua máquina social aí cara. Usa seu celular. Essa máquina de 10 bilhões de dólares. Não sei se você sabe. Esse é o valor que gastaram para desenvolver. Chegar nesse formato de celular na sua mão agora. A gente é um povo livre ainda cara. Pelo amor de Deus. Me ajuda. O cara não precisava estar passando por nada disso mano. Abrindo o coração para você aqui. Sabe o que eu queria mano? Agora eu queria estar esquiando. Mas eu estou aqui tomando porrada e pedrada. Sendo acusado de tomar dinheiro dos outros. Nunca peguei nada de ninguém. Se provou pago na hora. É só aparecer com o valor cara. Se toquei em algo de alguém. Eu pago 4 vezes mais. Nunca toquei em nada. Eles estão revirando minha vida. Eles estão investigando parentes. Exumando cadáveres. Estão mexendo com cada coisa que vocês nem imaginem. Ir atrás até de avó. De história. De loucura. Mexeram com o cara errado mano. Vou dar tudo que eu tenho. Isso é um chamado. Isso não é uma profissão. Não faz sentido para mim mexer com isso. Isso é um chamado. Eu não ia ser prefeito em São Paulo. Só que quando eu vi o movimento eu falei. Aqui em São Paulo não. Vocês podem fazer o regaça onde vocês quiserem. Em São Paulo vocês não vão fazer não. E eu estou apaixonado. Nesse povo. Eu estou apaixonado dessa cidade. Eu fiz um compromisso com o Theozinho. Eu vou salvar essas crianças da criminalidade. Quem foi injustiçado. Quem foi injustiçado. Sabe o que essas crianças estão passando nessa cidade. Quem não me segue. Segue aí. Essa conta nova. Derrubaram as minhas contas. Para-choque de comunista. Qual que é a sensação de derrubar alguém. Essa pessoa cair para cima. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que são chamados por Deus. Segundo o seu propósito. Eu estou firme com vocês mano. Tamo junto. Como o filósofo lá de Goiás falou. Gustavo Lima. Se a gente não levar esse negócio. É porque é rolo. Vocês podem se ligar. Que nós vamos levar esse negócio. E vai ser no primeiro turno. Eu quero que você pegue essa indignação. Agora. E faça um vídeo. Ou ajude doando para essa campanha. Nós temos pouco dinheiro. Para lidar com esse consórcio comunista gigantesco. Se somar eles quatro ali. Eles vão bater. 240 milhões. Nós estamos com 1 milhão. O limite é de 67 milhões. Eu não vou pôr nenhum recurso meu. Eu vou dar minha vida. Meu tempo de qualidade. Minha inteligência. O prejuízo que eu vou assumir em todas as empresas. Por não aparecer lá há meses. Eu pus tudo aqui. Só não vou pôr meu dinheiro. Porque senão eles vão me caçar. É o único jeito de tirar rico de política. É com esse negócio de. Abuso de poder econômico. Fique em paz. Foi injusta a decisão. Pontual. Eu acredito no judiciário. Eu acredito em bons juízes. Mas eu quero te falar. Acho que até o final dessa semana. Eu recebo as minhas redes sociais de volta. Tamo juntos. Até depois do fim. 57 mil pessoas. Eu vou tirar aqui agora. Põe pra derreter isso aí. Que do meu lado aqui não arrega nem a pau. Toda perseguição. Vou dobrar a aposta. Tchau. Tchau. Tchau.